Quando você entra na confecção Stranger, cama, mesa, banho, você encontra de tudo. Olha, tem a toalha de rosto da Barbie, que a criançada adora. Dá pra você fazer a festa no Natal e tem tanta variedade que você entra aqui e fica doidinha. Sabe por quê? Toalha, pra você colocar na mesa. Essa aqui até parece de Natal, né Nazir? Isso, tem várias estampas também. Tem várias estampas. Toma aí 1,40 por 1,40. Quanto? 2,90. Não acredito. 2,90. 2,90. Acredite se quiser uma toalha como esta aqui. Roupão. Roupão Teca, adulto, R$ 9,90. R$ 9,90. Olha quantas cores tem pra você escolher. Várias cores. Várias cores. Agora, pras crianças, o que você acha de presentear no Natal com uma toalha como esta aqui, toalha de banho? Pra criança, fala o preço. R$ 2,90. R$ 2,90? R$ 2,90. R$ 2,90. R$ 2,90. Várias estampas. Olha quantas estampas diferentes. São várias estampas. Já pensou? Geralmente vovó, né, que tem presentear tantos netinhos. Olha que dica boa, vovó. R$ 2,90 na confecção Stranger. Vem pra cá, compra, vovó, né? Aqui toalha de banho, opa. R$ 70 por 1,40. Quanto? Da dólar? R$ 3,90. R$ 3,90 essa amarela tá linda. Olha essa outra. Olha essa cor também. Repita o preço. R$ 3,90. R$ 3,90 também pra presentear tá de muito bom gosto. E aqui? Esse tapete de parede. Quanto você vai fazer? São várias estampas também. R$ 9,90. R$ 9,90? Qualquer uma delas? R$ 9,90. Tem várias estampas também. Tem mesmo, olha quanta variedade. R$ 9,90. Quanta estampa, não? E o que mais? Acabou? Acabou. Acabou. Mas tem mais ainda, se quiser. Nossa, tá cheio de coisa aqui pra você ver. É só ouvir e experimentar. E já levar tudo. E aproveitar. De segunda a sexta, das 8h às 6h. Sábado, das 8h até as 2h. Da Romaria Marcolina, 527. E o telefone? 693-6414. 693-6414. Confecções, trainer, cama, mesa e banho. Vem.